Bom dia galera, eu estou aqui com o nosso amigo Jorge Ultra Ele vai falar do desafio de hoje dele, né? Fala aí Jorge Então, hoje é 18 de abril, domingão A ideia inicial era subir, eu saí de Marechá ao Herme Subi até a rampa aqui do vulcão em Nova Iguaçu Subi, aí fui até o céu aberto De lá ia partir para o Minantes de Merapicu E Torre do Mendanha Só quando o céu aberto na descida, a trilha se fechou Arrancava toda a marcação, a árvore caída Então para não ficar perdido na mata, eu retornei Então vou ter que ir para o vulcão de novo Vou descer e vou ter que ir até em casa Então é o seguinte, o Jorge, ele teve uma ideia aqui de reativar de novo essa trilha E ele que vai programar esse treino com a rapaziada mais forte aí, né Jorge? É, vamos tentar abrir de novo Entendeu? Porque essa trilha não pode ficar fechada não Entendeu? Porque é um outro percurso bom também Outro percurso bom para caramba É, da minha casa Indo fazendo volta completa, da última vez deu 70 quilômetros Hoje ia fazer 70 quilômetros Agora, acredito que hoje vai dar uns 50 quilômetros Senhor de bola, então é o seguinte, qual o lema mesmo? O treino jamais deve parar, vamos lá Valeu galera, foi, valeu Valeu, valeu, obrigado aí, vamos lá Valeu Até Tchau 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 Tchau